Fala torcedor! Se você não quer perder nenhuma notícia do futebol em primeira mão já se inscreve nesse canal agora. Porque estamos sempre atentos às últimas notícias do mundo de futebol e aqui você fica sempre atualizado de tudo. Hoje trazemos novidades quentes sobre Neymar e o PSG. O craque brasileiro já está com seus dias contados na equipe francesa? Começamos com a notícia de que o PSG parou de vender as camisas de Neymar em todas as lojas de venda de roupas do clube. Alguns torcedores afirmam que essa atitude só faz entender quanto o PSG quer se livrar do craque brasileiro. E segundo o portal francês L'Equipe, essa pode ser uma confirmação de que a saída de Neymar está se aproximando. E as novidades não param por aí, pessoal. Segundo rumores, Pepe Guardiola, treinador do Manchester City, ligou para Neymar e demonstrou interesse em contar com o jogador em sua equipe. Com a sua saída do PSG, Neymar pode estar a caminho da liga inglesa. A situação de Neymar no PSG é uma das mais polêmicas do mundo do futebol atualmente. Desde sua transferência milionária do Barcelona, o jogador não tem conseguido emplacar grandes resultados e ainda sofre com problemas de lesão. E agora com a possibilidade de saída do PSG, a novela ganha mais um capítulo. E aí pessoal, o que vocês acham sobre a possível saída de Neymar do PSG? Será que é hora de mudanças para o craque brasileiro? Deixem suas opiniões nos comentários e não se esqueçam de se inscrever no nosso canal para ficar por dentro de todas as novidades do mundo do futebol. Até a próxima!